A CIDADE NO BRASIL Quando você descobre uma coisa com alguém, de você achar que aquilo é a coisa mais importante do mundo, né? Que não vai acontecer de novo, nunca mais. E realmente, assim, não aconteceu de novo isso. O homem, ele não sabe dar amor. Sabe egoísta, entendeu? Olha aqui, Marcos. Eu preciso de elogio, a torcida do Corinthians precisa de elogio, entendeu? Todo mundo precisa de elogio. Ah, vai ter festa? Então eu quero ver que copo que vocês vão beber. E aí, pá, quebrei, desce, todos os copos da casa, todos os copos. A relação afetiva é um ato de pirataria permanente, onde você busca no outro o que você não tem e vice-versa. Ah, eu sempre fui muito ciumento. Nunca mais eu ia deixar um homem tocar um dedo em mim. Nunca mais eu ia namorar alguém ciumento. Apesar que minha vida inteira eu sempre fui muito agressiva, eu descobri, assim, que eu sou uma pessoa carinhosa, né? Ela sempre dizia que não me amava. Mas nesse dia, teve um momento que ela falou. Eu te amo. Eu joguei tudo pro alto. Joguei a faca. Perdi, sabe? Uma vez a gente transou umas oito horas seguidas. E aí você vai me fazer a clássica pergunta, né? Mas não tem o menor problema, porque tá tudo na cabeça. O barato tá na cabeça. E aí E aí Tchau, tchau.